Vamos atrás dos carros, apitamos, mas não os vemos. Eles são como fantasmas que habitam a paisagem urbana, mas não se vêem. Estamos tão habituados a vê-los que são como homens invisíveis. Trabalham de noite e passam parte do dia a dormir. O trabalho que fazem é tão digno como qualquer outro. Sem abreviaturas por trás, ou até nomes próprios, são chamados os homens do lixo. Por ruas estreitas, carros mal estacionados, as dificuldades são mais que muitas. Exigente nas atitudes, exigente fisicamente, é assim o seu trabalho. Exigente nas atitudes, exigente fisicamente, e passam parte do dia a dia. Exigente nas atitudes, exigente fisicamente, e limpar no rio. A CIDADE NO BRASIL Quando era mais novo, o que é que eu mencionava a você? Qual era o seu sonho? Eu vim de Angola na altura que ia ser resíduo. Só que quando nós chegamos cá em Portugal, difícil de estudar e trabalhar. Tinha sete irmãs, mais a minha mãe. O meu pai tinha lá ficado em Angola. Foi bastante difícil mesmo. E falando então da reciclagem, acha que a reciclagem podia contribuir para um melhoramento do vosso trabalho? Bastante. Embora aqui nos Olivais já se faça bastante. Aqui nos Olivais, há uns 4 ou 5 anos, já estão a fazer a fundo mesmo. Já tem os 3 contentores, que é o lixo, papel e embalagens. Já falta ouvido, mas ouvido como faz muito barulho, tem os melhores que estão ali. De resto... Então ainda não há muitas pessoas adeptas da separação do lixo? Não, mesmo nesta que a gente recolhe não há... Faz falta. Melhorava imenso o vosso trabalho. Sim, sim. Às vezes pode ser uma falta de esclarecimento. Isso foi um bocado mais abertura. E então, voltando à questão do seu trabalho e dos cidadãos, considera o seu trabalho um trabalho compensador, acha que as pessoas valorizam realmente o que vocês fazem? Não. Não. As pessoas chegam... Eu costumo dizer assim... Chegam à noite, põem o lixo na rua. Chegam no dia, o lixo não está. É só isso. Não dão conta. Não dão conta, nem sabem se a gente existe, se a gente não existe. Há pessoas que até ficam... Quando vêem o carro passar, param. Vêm tirar foto e o fisco. As pessoas que, a partir do momento, não dão valor ao serviço de lixo. Agora, percebam, quando há uma greve ou quando há dois ou três dias que estão no lixo. E com o milhavado, sento com o templo. Aí, nota-se. Nota-se. Porque as pessoas pensam... É, está feliz. Mas é só aquela fase. Não esquece. E... Sinto triste porque as pessoas, em vez de darem o valor... Mas também as pessoas são todos, não é? São mais assumidos da noite e... Sinto triste porque eu acho que eles podiam ser acolhidos como um bem para eles. Mas não fazem isso. Não fazem a reciclagem como deve ser. Não separam o bicho como deve ser. Não... Pronto. Estacionamento, de qualquer maneira. Quer dizer, não têm... Não têm... E se vocês acompanharem um bocadito aí, vocês vão ver. Tenho marcha atrás, com fortuna. Tenho que entrar um caminhão de marcha atrás para mudar para ir de frente. Para chegar de frente e sair de marcha atrás. É importante muito... O serviço... Duro. O que poderia melhorar era as condições de trabalho e as pessoas respeitarem o nosso trabalho. E terem as coisas nos sítios certos. Foi o que facilitam muito o nosso trabalho. Vamos andar em caixotes para o chão, por vezes. Acha que as pessoas não respeitam os valores da reciclagem? Não. Não. Facilitava bastante o seu trabalho. Muito. Não. Não falo. Como também, mais tarde com coisas como... Não falo. Este é um trabalho que ninguém quer fazer Um trabalho que não se vê Um trabalho que só tem valor quando não existe Pendurados em caminhões, com cheiros nauseabundos Ou de carrinho na mão, mexem no lixo Apanham objetos, recolhem coisas deixadas pelas pessoas Em caixotes e escandalosamente nas ruas Este e outros homens tornam a nossa cidade Um lugar melhor e possível para morar Um lugar melhor e possível para morar